o pessoal esse aqui é a treina a laser de 40 metros vou ligar aqui para vocês é uma treina a laser pessoal para você fazer os seus trabalhos né ela tem várias funções ela tem você pode estar medindo né você pode estar somando subtraindo as medidas aqui você pode estar zerando aqui né no botão claim aqui você pode estar mudando o posicionamento o posicionamento da da medida né e também pessoal tem várias funções né como medir um em metros quadrados e também medir volume medir teoremas de pitágoras pessoal você pode estar medindo né basicamente você vai medir lá e a treina vai somar em metros quadrados tá perfeita para você e também tem um nível